E aí galera do canal Ness Games, Fiel aqui quem fala é o Pedro Lima trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo da série do Desafio dos Sem Bebês. E tá tendo uma enquete aqui no canal sobre qual é o melhor horário que você prefere, que eu lance os episódios de Desafio dos Sem Bebês e Life is Strange. Então já vai se inscrevendo aí, deixa o like, participa da enquete e ir embora pro vídeo. E então pessoal aqui, como eu falei em episódios anteriores, eu queria que ela participasse de uma carreira nova, né? Uma carreira que ela não precisasse sair de casa. E então eu decidi que ela seguisse a carreira de cantora violinista, que é ela toca violão e canta. Ela mesmo toca e canta. E é que ela tá cantando até bem e tocando bem. Mas ela precisa de uma habilidade de violão mais alta pra poder participar de um artista de rua. Como este homem aí que tá tocando violino. Tá descendo até que ele tá tocando uma guitarra. Ah não, é um violão mesmo. E aqui eu tô querendo que ela... Mas eu tô sendo maldoso com este homem. Toda hora eu tô mandando ele sair daqui, mandar embora. Eu coloco pra Diva expulsar ele daí. Quando eu clico... Aqui eu não consigo, ó. É preciso ter um violão. Ah sim, é preciso atingir a habilidade de nível 6. De violão barra guitarra. E é preciso ter um violão próprio. E então eu vou comprar um violão, né? Mas não agora. Porque agora ela vai treinar primeiro com esse violão dos outros aí. Que tá no meio da rua. E então é isso, né? Eu vou contratar uma babá para poder cuidar destes meninos. Porque no episódio anterior foi difícil cuidar destes três bebês. Foi muito difícil. Se você ainda não viu, tá aqui no card. Ou então vai aparecer aí na tela final. O episódio. Se você ainda não assistiu, assista. Que ela teve gêmeos. E estes três agora. Bebês. Estão difícil pra ela, viu? Então é por isso mesmo que eu vou ter que contratar essa babá. Eu sinto muito. Mas vai ser assim mesmo. Só neste episódio. Que ela precisa de um trino. Oi, eu sou a babá. Não sei quem. E é que o pai tá cuidando, né, pessoal? Cuidando. Cuidando. Do jeito dele, né? Não tá cuidando. Não tá ajudando em nada. Nem tá dando pensão de alimentos. Podia ter pensão alimentícia no tecino dos quatro. Pra poder os pais separados. E ajudar bastante no desafio dos sem bebês, né? Pra quem faz o desafio dos sem bebês. Com. Não só com uma pessoa. E aí os pais separados iam ter que dar pensão de alimentos. E aí ia ser mais fácil de ganhar dinheiro. Porque assim fica difícil, hein? Fica difícil vários bebês. E como pode ver aí, ela tá com apenas 139 simulans. Ela é muito pobre. E desgastada com esta fralda fedida deste bebê. Da Lúcia. Eu tô louco pra essa menina crescer logo. Tô louco pra essa menina crescer logo. Lúcia está com muita fome. Trate de alimentá-la. Antes que o serviço de cuidados com bebês a peguem. Leve de volta. Então vamos pegar uma porção aqui pra cada bebê. Porque esses bebês... Quando eu dou uma porção de comida pra eles... Eles vão lá e bagunçam tudo. Tudo na cadeira alta. Eles bagunçam tudo e a cadeira alta fica toda suja. E eu tava me esquecendo aqui, né? Que eu tenho que vender essas cadeiras. Que eu tenho que vender essas cadeiras. Para que possa ter... Porque agora só vai ter cadeira alta nesta casa. Em todas as casas que ela morar, só vai ter cadeira alta. Comprar dessa cadeira alta aqui. Que é a mais bonita. É a mais moderna, né? Pra mim que eu acho. Mas tá muito caro. Tá vendo? Nem cadeira alta dá pra mim comprar. Mesmo vendendo as outras cadeiras... 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 Que custa 176. E vai dar pra eu... E vai dar pra todo mundo se alimentar agora. Agora eu também tenho que mudar a cor destas cadeiras. Por causa, né? Da combinação. E também vou ter que mudar a cor daquelas tantas. Tá difícil. Tá difícil. Tá muito complicado cuidar destes três bebês. Imagina de seis. Imagina como é ela completar seis bebês. Mas eu espero que quando ela ficar lá pro quinto, sexto bebê... Ela já... A Lúcia já esteja... Esteja... Adolescente, né? Pra ajudar a mãe. E me ajudar. Assim, por enquanto, eu não vou ter nenhum... Bebê tomado pelo serviço de cuidados com o bebê. Eu acho que é assim que se chama. Eu nem vou ser qual o nome. Tá todo mundo triste aqui. Voraz. Fadigada. Então come, minha filha. Come. Eu já tô cansado de dar comidas pra você. Tô cansado, viu? Absolutamente cansado. E o que é que essa mulher quer com esse prato na mão? Que ela não coloca logo na cadeira alta. Ela queria uma conversa. Ainda nem colocou na mesa. Na cadeira alta. Colocou foi na mesa. Vamos colocar aqui o Júlio. O Júcio. Júlio e Júnior. Eu nem sei quem é o Júnior. Eu acho que Júnior é o de cabelo vermelho. O ruivo. E Júlio é o de cabelo ruivo. É muito complicado. Nomes iguais. E também, né? Porque quando eles cresceram, eles nem ficaram iguais. 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 Vamos. Tá vendo? Tá vendo? O menino tá fomento. Tá sujo. E olha o que ele faz. Tá vendo? Ele bagunça tudo. Bagunça absolutamente tudo. Tá difícil cuidar destes... Três, né? Três. E nasceram no episódio anterior. No episódio anterior. Desde quando eles eram recém-nascidos, sempre deram trabalho. Mas pelo menos, dar banho no bebê tem como. Porque senão, a coisa ia ficar mais difícil ainda pro meu lado. Porque se você não viu no episódio anterior. Cortaram a energia elétrica da casa. A família quer tudo que você cortou a energia elétrica daqui. Do apartamento. E a água também. Porque no apartamento você paga água e luz, eu acho. Água e energia. A água fica rosa, fica transparente. Aqui agora ele tá feliz, né? Mas... Na hora da comida... Em tempo dele... Ser levado pelo serviço... De... Cuidados com o bebê... Ele não quer. Pelo menos, agora ele tá brincalhão. É por isso que eu gosto do banho de espuma. Pra que dar banho normal, sendo que tem banho de espuma? Para quê? Pra ver se eles relaxam um pouquinho. A Lúcia já foi dormir. Provavelmente o Ciro. Ali, o menino... O menino é bipolar. Tava triste. Depois fica brincalhão. Ou seja, alegre, né? Feliz. Palhaço. Pateta. E agora já está furioso. Este menino aí, quando ficar adolescente, se fosse igual ao The Sims 3, que automaticamente os adolescentes ganhavam um novo traço se eles não fossem bem na escola. Este menino ia ser um furioso, né? Cabeça quente. Cabeça quente e... Preguiçoso. Porque só fica furioso. Só fica furioso. Tá fadigado porque não dorme. Ora. Aqui. O Júnior é mais tranquilo. O Júlio é mais animado. Ativou. Hora de dormir. Não tem como eu colocar quem vai colocar ele na cama, porque eu quero que quem coloque ele na cama seja o Ciro, pra ajudar aqui. Ajuda. Nada de... De hora do... Hora da leitura. E ele e eu coloquei já com o traço independente, pra ele parar de me perturbar. Mas não. Não. Eu achei que ia ser isso, né? Parar de me perturbar, fazer as coisas dele mais sozinha. Mas só que a Lúcia é que faz mais as coisas dela sozinha. Mas não. Ele é o que mais me perturba. Porque ele quer ser o rei. Eu achei que ele ia ser independente de fazer as coisas sozinha. Mas não. Ele é independente, mandão. Mandão. E aqui já tá uma bagunça uma casa desses. Uma bagunça. Finalmente, o Ciro fez alguma coisa útil. E enquanto... A D.Va está descansando. Gus está faminto. Você pode ajudá-lo dando um petisco. Ou enchendo uma tigela com ração. Sei disso. Coitado do Gus. Gus tem que sofre, coitado. Acabou a tigela aqui. Eu tenho que encher de novo. A sorte que pelo menos é automática. Porque senão eu ia ter que ficar enchendo. Toda hora. E aí eu ia ter que cuidar de bebês. Eu acho que eu já levei ele no veterinário. Não me lembro muito bem. Eu acho que eu levei ele no veterinário. E offline. E aí ele não está mais com aquela... Vomitadeira. Vomitando o tempo todo. E não perca, pessoal. Amanhã tem vídeo de Life is Strange. Amanhã não terá vídeo do Desafio dos Sem Bebês. E os episódios de Life is Strange serão um dia sim, um dia não. No lugar do Desafio dos Sem Bebês. O Desafio dos Sem Bebês será... Segunda. Quinta. E sábado. E Life is Strange será segunda. Terça. Não. Será terça. Não. Eu acho que eu estou confundindo. O Desafio dos Sem Bebês será segunda. Terça. Como... Como hoje. É isso. Quinta. E sábado. Pronto. O Life is Strange será duas vezes na semana. Serão... Será quarta. Quarta e sexta. Estou me confundindo tudo. Estou aqui todo... Todo confuso. Sem saber que data é hoje. É isso mesmo. O Desafio... O Desafio será segunda, terça... Sexta... Não. Segunda, quinta e sábado. Pronto. Consegui falar. E o Simpsons Temprout será quarta. Aquela sete da manhã. Segunda. Sexta. E toda vez que eu queria. Todos os vídeos de sete horas serão... Vídeos mais de... Variados. Assim, sabe? Jurassic World. Eu acho que eu não vou mais gravar Jurassic World. Porque está dando muitos problemas aqui na hora das atualizações. E ele está me irritando. Aqui a Diva está dormindo. Aí, por enquanto que ela estava dormindo... Deu tempo de eu dar estes avisos muito confusos. E a Diva virou a nova mecânica da casa. Bem que ela podia, né? Fazer uma gambiarra aí. Para essa energia voltar. E aqui vem o Ciro. Todo sujo. Todo encardido. Todo podre. Todo fedido. A mulher ali sonhou com uma flatulência. Um balão. Lucy está com muita fome. Está vendo? Trate de alimentá-la antes que alguém leve embora. Já está me irritando. Estes bebês. Daqui a pouco quem morre de fome é a mãe de vocês. Vocês não têm dó, não? Daqui a pouco quem vai morrer... É a Diva Dantas. Não é nenhum de vocês que vão ser levados. É a Diva Dantas que vai morrer. A mulher está toda suja. Que os adultos só podem tomar banho com água encanada. Já os bebês não. E ela está com fome. Aí fica difícil. Se tivesse... Se ela morresse com mais um ponto aí de muito desconfortável, ela já tinha morrido. Igual o... O muito furioso. Como vocês viram o que aconteceu com o Sebastião. E o mortificado. Que é quando você fica com muita vergonha. Ela já estava morta. E então é isto, pessoal. Este episódio vai ficando por aqui. Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela. E deixe seu like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.